Protestos, manifestações em Cuba pela democracia, por liberdade e também para exigir melhores condições de saúde, de dignidade, condições básicas de sobrevivência. Os protestos ali, o estopim dos protestos foi a situação do sistema de saúde cubano completamente colapsado, com falta de vacinas, apesar do Guilherme Boulos ainda acreditar que Cuba desenvolve vacina e que vai exportar vacina para o resto do mundo. A grande verdade é que não tem vacina nenhuma desenvolvida por Cuba, tem falta de vacinas, um problema tanto na aquisição como na distribuição de vacinas. Aliás, Cuba foi um dos únicos países do mundo que, assim como o Brasil, adotou um protocolo de cloroquina. Para que os piores tenham uma noção, estamos falando de 29 países que hoje tem protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. E países como China, países como Cuba, Cuba que é mundialmente conhecida pela medicina avançada, para bugar ali os esquerdistas que defendem tanto o regime cubano. Então o colapso, o completo colapso do sistema de saúde, você sempre teve problemas estruturais no sistema de saúde cubano com falta de insumos médicos básicos, com falta de gás e com falta de coisas muito simples ali do dia a dia, de insumos de equipamentos hospitalares, apesar de Cuba ir aqui, é um ponto que é verdadeiro. Ser uma referência em política pública de saúde da família, de saúde preventiva do médico que faz o acompanhamento da família, isso já há muito tempo e vamos falar sobre também Cuba antes da revolução, Cuba depois da revolução. Vamos tratar de todos esses assuntos neste vídeo logo depois que você fizer o quê? Que você garantir aquela saúde pública gratuita e socialista de qualidade no botão aí de se inscrever no canal, depois que você mandar aquela eleição com o único candidato no sininho para você receber as notificações, você também ajudar a parar de ficar comprando aí pack de pezinho aí, pack de lolly, e começar a ajudar a manifestação dia 12 de setembro aí com o Pix que vai aparecer na sua tela, ela também entrar no Discord para você mandar sugestões de projetos de lei e entrar no nosso Telegram para receber os vídeos, para receber as notícias em primeira mão e também poder fazer, poder baixar esses vídeos. Bom, primeiro para falar sobre Cuba, vamos tratar sobre Cuba antes da revolução, né? Cuba se tornou a referência socialista, a referência comunista que é hoje justamente por causa do período da revolução, e boa parte dos dados que utilizam para defender o regime cubano, né? A mortalidade infantil, baixa taxa de analfabetismo, todas essas questões, né? Não são mentiras não em relação ao regime cubano. De fato, Cuba, em comparação com outros países da América Latina, tem certos problemas estruturais corrigidos e solucionados, mas isso não veio com a revolução socialista, isso veio, pelo contrário, antes da revolução, e esses índices têm piorado desde que os socialistas assumiram o poder. Para vocês terem uma ideia da potência que Cuba já foi um dia, né? 76% em 1950, estamos falando, 76% da população cubana já estava alfabetizada, a renda per capita era maior que da Itália, parecida com a da Inglaterra, né? Renda de Cuba per capita parecida com a da Inglaterra, maior que da Itália. Mais salas de cinema do que Nova York, a segundo maior número de carros por 100 mil habitantes de toda a América Latina, e uma mortalidade infantil menor que a dos Estados Unidos e que do Canadá. Ou seja, antes da revolução, Cuba era uma potência econômica, uma potência de turismo, recebia referência mundial em saúde, na atenção básica, principalmente preventiva, com a questão da baixíssima mortalidade infantil, também referência em educação, principalmente educação básica, sendo um dos primeiros países a começar a erradicar o analfabetismo, e todos esses índices foram piorando ao longo do tempo depois da revolução socialista. Todos esses índices que hoje socialistas se vangloriam, não é ou não? Mas se fala de Cuba, mas olha a mortalidade infantil de Cuba, era muito melhor antes da revolução. Ah, se fala de Cuba, mas olha o analfabetismo de Cuba, era muito melhor, olha antes da revolução. Então, todos esses índices socioeconômicos que utilizam hoje para defender a ditadura não se sustentam mais. Tanto que o colapso hoje é grande razão pela qual a gente tem o silêncio aí de todos os defensores da ditadura cubana sobre o porquê que as pessoas vão às ruas pedir democracia, se lá, segundo o discurso socialista, eles são uma democracia, se lá eles têm liberdade, se lá não é uma ditadura de um partido único, por que as pessoas tomam as ruas e protestam pedindo por liberdade? Ah, não, mas Cuba só tem essas situações precárias que ela tem hoje por causa do embargo dos Estados Unidos, o famoso embargo americano. E aí entra o paradoxo de Cuba. Cuba é desenvolvido porque é socialista, mas ao mesmo tempo não é desenvolvido porque não tem livre mercado com os outros países. Isso ainda, se fosse verdade, que o embargo americano impedisse que Cuba fizesse comércio com outros países. Cuba tem comércio, sempre teve, com vários países do mundo, inclusive com os Estados Unidos, inclusive durante o embargo que foi afrouxado várias vezes nos últimos anos, tanto que você tem miquei já sendo vendido dentro de Cuba e charutos cubanos também sendo vendidos a torto e a direito nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em outros países. O bloqueio econômico nunca impediu que Cuba se relacionasse economicamente com outros países e mesmo com os próprios Estados Unidos você ainda manteve relações comerciais, não foi um bloqueio 100% fechado. Mas vamos supor que, de fato, tivesse um grande embargo econômico que impedisse que Cuba se relacionasse comercialmente com o resto do mundo. Ué, o livre mercado não gera desigualdade, não gera miséria, não gera pobreza, não é ele a fonte das desigualdades, das injustiças. Se é justamente o livre mercado a fonte dessas injustiças, por que não ter acesso ao livre mercado internacional faria com que Cuba fosse um país subdesenvolvido? Então, ou Cuba é desenvolvido porque é socialista, ou não é desenvolvido porque não tem livre mercado. Vocês precisam escolher uma coisa ou outra, não é as duas coisas ao mesmo tempo, simplesmente não se encaixa. Então, o paradoxo do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento cubano é desenvolvido porque é socialista, não é desenvolvido porque não tem livre mercado, precisa ser solucionado de alguma maneira. Fato é que todas as políticas socialistas de planejamento central levaram ao desastre de abastecimento, levaram ao desastre socioeconômico que nós vemos em Cuba hoje, um colapso do sistema de saúde, um colapso do sistema de educação. E não é à toa que gente desesperadamente se lança ao mar para nadar quilômetros e quilômetros para os Estados Unidos, tentando uma vida melhor. Nada melhor do que você entender o regime cubano, do que você falar com o cubano, do que você conhecer. Eu tive a oportunidade de falar e de conhecer vários deles que ficam emocionados quando chegam num país livre e que vêm, ou relativamente livre. Livre eu estou falando do mínimo de liberdade. Do Brasil, por exemplo, chega num lugar que tem um mercado com as prateleiras cheias. Só isso já é o suficiente, já basta para chamar a atenção do sujeito que está acostumado com uma briga gigantesca para saber em que ponto vai descer o caminhão de abastecimento do regime, quantos vales você vai poder utilizar para consumir frango, porque você tem tráfico de coisas básicas, tráfico de frango, tráfico de papel higiênico, porque você não consegue ter acesso ao mercado formal, que é tudo centralizado, é tudo controlado pelo planejamento central. Enfim, um completo desastre que colapsa agora com revoluções, mas agora pedindo democracia, pedindo liberdade. Infelizmente, o regime autoritário cubano prende, persegue opositores políticos e agora está até derrubando a internet, um sistema já precário de internet que Cuba tem, está sendo derrubado pelo regime socialista para tentar impedir que esses movimentos se articulem em prol da liberdade para derrubar a ditadura em que eles vivem. Toda a minha solidariedade à população cubana, toda a minha força para a luta que eles puderem empreender para que finalmente eles consigam se libertar dessa ditadura socialista e voltar a ser uma referência para o mundo, como já foram um dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho